Avaliar o serviço do outro é coisa de gente desequilibrada, quem tem equilíbrio no serviço não se preocupa com o que A, B e C está fazendo, ela faz o dela porque tem compromisso com o reino Avaliar o serviço do outro é coisa de gente desequilibrada, avaliar o trabalho do outro é coisa de gente que está desconectada do serviço de Deus, você vai me ajudar a pregar, você vai olha para esse crente que está do teu lado e diz a ele, faz o teu, pensa, faz o teu que eu faço o meu para de avaliar o meu e te preocupa com o teu, Jesus não está contratando encarregado para obra ele está contratando o servo, ele está contratando o servo, alguém veio para servir, alguém veio para servir então faz o teu, faz o teu, faz o teu olha para Marta Senhor eu estou fazendo tudo Maria não está fazendo nada